Estes são alguns desenhos do meu portfólio. Este desenho foi feito com lápis B. Este daqui é com lápis B e 2D. Este tem lápis 2B e 4B. Este tem lápis 2B e 4B. Este tem lápis 2B e 4B. Este é todo com lápis 6B. Lápis 2B e 6B. Lápis 2B e 6B. Lápis 2B e 6B. Lápis 1B. Lápis 2B e 7B. Lápis B. Lápis 2B e 7B. Lápis 2B. Lápis 2B. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lápis HB A6B. Vamos lá. Lápis HB A6B. Todos os desenhos têm proteção com banho de cola. Você pode passar o dedo em cima que o grafite não sai. Vamos lá. 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 Vamos lá.